Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuko com o Dejo Atari e os personagens fantásticos de Lego Senhor dos Anéis No último vídeo a gente viu aqui o espectro do anel, que se ele aparecer aqui vai dar mó confusão Os elfos vão tentar me matar certeza, mas enfim, deixa ele se virar aí E hoje vamos desbloquear mais um personagem aqui A gente tá em Lothroien, eu nunca sei falar isso direito Lothroien, Lothroien, ah sei lá Vim pra cá e eu vou desbloquear hoje um personagem muito legal que é esse guarda aqui, o elfo de Lothroien Vamos lá, definir o destino Ele tem uma armadura muito bonita, por isso que me chamou a atenção Quando eu vim aí nas cutscenes E agora a gente vai encontrar ele aqui pra desbloquear Oxe, o que tá rolando? O bagulho dropou dinheiro sozinho aqui Viagem Legal, vamos seguir aqui a trilha Oxe, tá me mandando de volta, é isso mesmo? Olha ele ali Já pulou da árvore ali E vai tentar matar o carinha ali, ó Não falei? Beleza, a gente tem que deixar ele pianinho aqui antes de comprar Custa 25 mil o elfo Mas, pô, devia custar mais, porque ele é muito legal esse personagem Eu vou mostrar pra vocês em detalhes aqui Ah, eu tô sempre abrindo aqui os tesouros, né? Eu tô tanto tempo jogando isso aqui que eu já tô pirado já, maluco Olha só que legal O capacete dele Ah, demais esse personagem Foi um dos mais Bem trabalhados, né? Bom, ele é um elfo, né? Então ele pode pular bem alto E também ele tem ali o arco e flecha Deve ter outra arma também, vamos ver Ah, tem a espada muito louca aqui, ó Deixa eu ver ali onde é mais Mais fechadinha a câmera Pra gente conseguir ver melhor Pronto Aí Então, ele tem o arco E também ele tem essa espada muito louca aqui Que é, tipo, comprida, né? Olha só que viagem Naturalmente ele consegue pular alto Igual um elfo, né? Olha como ele pula bem alto Olha esse aqui, como pula baixinho Igual o Legolas Ele já tem aquele mortal pra trás bem louco Esse aqui também dá mortal pra trás? Não dá, tá vendo? Você não é malandro igual o Acho muito bom isso aqui Fora que o personagem tem um visual Dos mais legais, né, velho? Olha que fantástico Eu achei Esse aqui um dos Uma das minifiguras do jogo Mais bonitas, assim Queria ter uma de verdade pra mim Será que tem? Algum lugar pra vender? Sei lá E ele tem um arco aqui, né? Ele pode minar em vários alvos Igual o Legolas E é muito legal Com certeza vocês vão me ver Jogando bastante com esse personagem Porque eu achei O visual dele Fantástico E ele tem muitos talentos aí Que podem Ajudar a gente Durante o jogo Beleza? Comenta aí o que você achou Do elfo de Lothoriel Que eu não sei falar o nome Vou tentar, hein? Lelfo Lelfo Já errei Já errei de primeira Já Elfo de Lothoriel É isso? Tem uns caras aí Que são fera Em Senhor dos Anéis Qualquer coisa Que eu faço errado Ou falo errado Eles vêm corrigir aí Tô de olho, velho Obrigado aí, né, velho? Porque a gente não sabe de tudo A gente vai Aprendendo aos pouquinhos É muito bom isso Firmão Se você já é inscrito No canal Muito obrigado Se ainda não é Conheço desde o Atari Que tem muito vídeo legal lá Principalmente se você É como nós Fãs de jogos Lego Valeu Até o próximo vídeo Vou vazando E... Por que eu falei Vou vazando? Ficou estranho Vou só terminar o vídeo Assim, de repente